Fala galera, beleza? Chacalzeira na área aqui de novo, trazendo mais um videozinho top pra vocês com a localização aí de alguns acampamentos, tá? Então eu tô vendo que ali na frente tem um ali, eu vou até marcar no mapa aqui pra vocês verem onde eu tô eu estou bem aqui, ó, tá? Eu vou marcar aqui, ó, um ponto de referência aqui mas eu vou marcar também alguns outros aí que eu vou tá fazendo então fica ligado no vídeo que eu vou mostrar vários aí, ou pelo menos alguns aí no mapa que vocês possam tá fazendo aí e tá matando aí o desafio de vocês deixa eu posicionar aqui Beleza, gente? Então gente, dando sequência aqui, eu vou mostrar pra vocês no mapa aonde vocês vão tá encontrando o acampamento pra fazer defesa, pra defender, tá? O acampamento é aquele acampamento ali que fica meio que circular ali com o casal ali dentro pra se proteger Então aqui em Blue Alter, aqui em Blue Alter March, aqui em Lagras você bem nesse ponto aqui, você vai ter um acampamento que vai respawnar aqui, tá? Bem aqui entre o E e o W de Blue Alter, aqui acima do A e o R de March, tá? Bem aqui na curva do Rio mesmo, ó, nessa curva do Rio respawno aqui em Lagras um acampamento, tá? Pra você tá defendendo Mais acima, gente, mais acima aqui em Esmeraldi Station aqui, ó, Esmeraldi Station próximo a essas duas, no meio dessas duas missões aqui nessa missão do Joey e nessa missãozinha aqui do Jimmy do Tommy, bem aqui, ó, nesta região aqui, ó, nesse ponto aqui respawno também outro acampamento pra você fazer defesa, tá? Então ali, ó, pra você se localizar Esmeraldi Station, tá? Esmeraldi Station aqui vai ter aqui esse pontilhado aqui, bem aqui, ó, bem aqui não tem erro você já vai ter o acampamento pra fazer defesa, tá? Entre as duas missõezinhas aqui, ó pra ficar bem fácil pra você se localizar o próximo, gente, é aqui, ó Próximo a Valentine Você vindo de Valentine Você vindo de Valentine, tá? Sentido a Esmeraldi Station Você vai aqui à cidade do Rock aqui, Cidadel Rock aqui, ó Cidadel Rock aqui Fica numas montanhas aqui, numas rochas Então você vindo nessa estrada aqui de Valentine Você vai ver aqui, bem aqui vai ter um acampamento pra fazer defesa aqui Ele respawna aqui Bem aí entre a letra E e W aqui De New Hanover aqui, tá? Pra ficar fácil pra vocês entenderem aí E localizarem Esse aqui fica bem no canto mesmo Das pedras ali É... tem mais um, gente Aqui atrás, ó É... em Strawberry Em Strawberry, lá embaixo, lá da tela Lá bem abaixo da tela E aqui em cima, aqui, ó Bem aqui, respawna um acampamento, tá? Pra vocês... pra ficar fácil pra vocês se localizarem Aqui no mapa Aqui É aquele local Aquela chacra, fazenda Aquela casa onde tem joia A gente pegava joia no início aí, tá? Então fica muito fácil aí De vocês acharem aí É... Wallace Station aqui, ó Wallace Station Aqui você vai ter um riozinho E bem aqui em cima Essa região é muito boa de caça E bem aqui em cima Nesse topo aqui Você encontra um acampamento Pra fazer defesa Eu até indico que vocês venham Atrás desse daqui Porque esse daqui É... muitos players Ficam nessa região É... não ficam nessa região É muito raro ter player Nessa região aqui Próximo aqui Então pode ser Que esse aqui Respawne com mais facilidade Pra você Do que os outros lá Beleza? Então aqui, ó É... Strongberry aqui embaixo, tá? Strongberry aqui E aqui está No caso O... o acampamento Onde ele respawna aí Beleza, gente? Então aí ficou Quatro pontos aí Bem... bem fácil Pra vocês aí Pra vocês estarem Encontrando no mapa aí Procurando Claro que quando pede Assim, dias que pede Assim é mais difícil, gente Porque demora um pouco mais Pra respawnar Mas é só ter um pouquinho De paciência Que logo ele aparece A minha sugestão é essa Dá uma passeada pelo mapa Procura esses pontos aqui Vem nesse daqui, ó Vem nesse daqui Principalmente Que essa região aqui Como eu falei Poucos players Poucos jogadores Vem pra essa área aqui, ó É difícil você encontrar Player aqui Então assim Pode ser que aquilo Respawne com mais frequência Mais fácil pra você Do que os outros ali Que são mais bem localizados Ali que o pessoal sabe Mais ou menos Onde ficam Beleza? Então é isso aí, gente Um abraço pra vocês Espero que Com essa dica aí Eu posso estar ajudando Vocês aí no jogo A fechar aquele Seu desafio E garantir aquele Ouro maroto Bom jogo pra vocês Fica todo mundo com Deus Marca aí Dá aquele likezão Maroto pra mim aí E um abraço, gente Bora jogar Que o jogo tá bom demais Marcos 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 Obrigado.